Just like us in the end, no one worries away, we don't need them No, we don't need them We don't leave, you run, let's get close Jura na segunda, morena na terça Quarta vem a uiva, que em teu pega a japonesa Se está uma niga, que eu gosto demais Será que está ruim o calendário do papai? Jura na segunda, morena na terça Quarta vem a uiva, que em teu pega a japonesa Se está uma niga, que eu gosto demais Será que está ruim o calendário do papai? É o Didi Pereira, original Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.